Se liga nessa caneta 3D, com ela você pode desenhar qualquer coisa, consertar qualquer coisa na propaganda, os caras desenham até uma bicicleta, será que esse negócio funciona mesmo? Comprei, tá na mão, vamos testar esse negócio. Olha lá, a braba, decidi que eu vou consertar esse abacate aqui, que caiu aqui no quintal, fazer uma cirurgia nele, olha, ele vem até com uns desenhinhos pra você fazer, tem esse filamento aqui, olha só, tem de várias cores, que top, um carregador, espero que esteja carregado e não use a tomada, isso aqui provavelmente é uma base pra você apoiar ela, ela deve ficar meio quente, porque ela derrete o filamento, né? É igual uma impressora 3D, manual e portátil isso aqui, interessante. Vamos ver onde que a gente coloca o filamento pra começar, ó. Ah, o filamento pelo visto vai aqui, ó, tem um filamento fosforescente, isso aqui que eu vou costurar o abacate. Porra, o tamanho do negócio. Caralho, parece aquelas molas de criança. Olha lá, é igualzinho o filamento de impressora 3D, eu acho que ele entra aqui, ó, tem um buraquinho. Putz, é, só funciona na tomada, tem que usar ele lá dentro. Aqui você controla a velocidade, ó, aqui você vai soltando o filamento, aperta aqui pra soltar, aperta aqui pra voltar, mas a gente precisa usar ela na tomada. Então vamos finalizar o vídeo lá dentro. Olha lá, tomada, vamos ligar a bichona. Vamos já colocar esse filamento aqui, ó, que ela deve demorar pra esquentar. Aqui ele tá subindo os graus, ó, eu selecionei o PLA, que é um tipo de material, são os dois tipos de materiais, né. Cliquei esse aqui, ele acendeu a luz vermelha, agora ele tá pré-aquecendo e ela vai ficar azul quando estiver pronta pra uso, tá. Quando estiver pronto pra uso. Eu vou colocar o filamento, aí tem que vai aparecer alguma coisa aí pro filamento entrar no cano e tá tudo certo. Vamos ver se é 200 mesmo. 187, ó lá, verde, não azul. Manual tá errado, mas tá tudo certo. 190 graus. Agora, vamos meter esse filamento aqui e apertar esse. Acho que foi, hein. Já tá aí nosso abacate pra mesa de cirurgia. Eu vou te salvar, abacate. Ó, tá puxando o filamento, deve demorar pra ele passar por... Ó, começou a sair. Tem umas formiguinhas ali, olha. Caralho, que da hora. Claramente eu não sou um bom desenhista 3D, mas vamos lá. Primeiro eu vou consertar aqui esse machucado. Nossa, é difícil desenhar com essa porra. Ó, ele vem com um dedal pra não se queimar. Provavelmente é pra fazer isso aqui, ó. Ah, agora eu entendi. Vamos começar a desenhar aqui agora. Quando eu aperto, ó, ele começa a cuspir e não para. Vou costurar esse abacate aqui. Que obra de arte, hein, senhoras e senhores? Olha só. Isso aqui que é arte moderna, ó. Uma barriga de abacate. Olha só. Vender por milhões isso aqui, falando que é arte moderna. Então tá aí, caneta 3D. Funciona. Fica de interessante aí pra quem é artista, quer explorar seus dots. Eu não sou muito abelidoso com isso, mas eu gostei. Tá testado e tá aprovado. E aí, tá.